Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal EB Crazy Gamer E minha tropa, no vídeo de hoje, mano, eu vou estar ensinando pra vocês como baixar, instalar e jogar Um dos melhores servidores RP Mobile pra celular, minha tropa, entendeu? Então esse servidor tá super atualizado, tropa, tem várias novidades insanas nele aí E vale a pena você baixar, beleza tropa? Então fica até o final do vídeo, mano, eu já peço pra você meter aquele dedão insano no like E se inscrever se é novo aqui pra não perder mais vídeos como esse, beleza tropa? E mano, eu vou deixar o link aí na descrição pra você estar baixando, beleza? Na descrição e no comentário fixado Aqui pode estar permitindo, né? Então vocês vão estar baixando aí e vai estar instalando Depois disso vocês entram nele e vem aqui em instalar cliente Quando você já tiver aqui, aperta aqui em instalar cliente Eles vão pedir alguma permissão, esse PID vocês também vão permitir igual eu aqui pra estar instalando dessa fonte, beleza? Quando você permitir aqui, vocês já podem voltar lá no aplicativo de novo Aqui apertei em instalar e aguarde, beleza tropa? Mano, é muito importante vocês deixarem o seu like pra me motivar Porque o like agora tá ajudando demais, demais mesmo os vídeos, entendeu? Então já mete o dedão no like aí e se inscreve, meu parceiro Se você não quer perder esse tipo de conteúdo Aqui vocês vão estar apertando em concluir, não é em abrir, em concluir, beleza? Aqui pode estar permitindo de novo, tropa E agora vocês vão estar baixando a data, mano Aqui tem a data light e a data full, então vai depender do seu celular Eu vou baixar a full porque o meu celular já é um pouco bom, entendeu? Já é melhor, então eu vou estar baixando a full Eles vão pedir pra vocês atualizar, então vocês vão estar atualizando Pra ficar com a versão mais recente instalada no seu celular Só apertar aqui em atualizar cliente Apertar em sim aqui, beleza tropa? Que já vai estar atualizando aqui tudo certinho, mano Mano, vai valer a pena demais vocês baixarem esse jogo que tá insano Os gráficos, tropa Nem, não vou nem comentar Vou deixar pra vocês verem aí Eu vou estar cortando aqui e já volto, beleza? Então tropa, já tá em 99 aqui, né mano? Como vocês podem ver, vamos estar esperando aqui Chegar no 100% pra mim Mostrar a vocês o que tem que fazer aí o passo a passo Pronto, já chegou aqui, aqui nessas bolinhas Vocês podem ver que tem aqui algumas opções Tem como vocês mandarem mensagem pra eles lá no Discord No Youtube, tem lá o canal do Youtube deles Tem tudo aqui, beleza? Nessas duas bolinhas do lado Aqui no meio, tropa Vocês podem ver que tem o servidor, né? Tem dois servidores Tem o 1 que é o mais lotado Que sempre tem mais jogadores E tem o 2 aqui que é o de baixo Aqui também configurações Tem algumas configurações pra vocês tá ativando aqui Se vocês quiserem, entendeu? Eu vou tá ativando aqui, mano Pra ficar melhor aí, né? Depois disso vocês vão tá fazendo o que? Vocês vêm aqui em servidores E vai tá escolhendo um Eu vou vir no primeiro aqui, entendeu? Aqui vocês vão colocar o nome de vocês Vocês têm que colocar o nome aqui, beleza? E lembrando que não pode ter espaço entre os nomes aqui Não pode ser assim, tropa Tem que ser o nome mesmo aí, sem espaço Igual esse que eu coloquei aqui Só apertar em jogar agora E já vai tá entrando aqui pro jogo Aqui vocês apertam em permitir, beleza? Pra tá liberando aí o seu fone O seu microfone e o seu fone, né? Que vai precisar Pra vocês poderem conversar com os jogadores lá online Aqui é só tá esperando aí Tá carregando, mano Que ele já vai tá entrando aí Entrou Agora vocês vão tá criando uma conta Aqui vocês vão escolher se você está no computador Ou no Android Eu vou vir no Android Que é onde eu tô fazendo esse tutorial Vou escolher aqui Android, beleza, tropa? Só você estar escolhendo aí Se você estiver no computador É claro que vocês vão escolher computador, beleza? Aqui só tá apertando o sim agora, meu parceiro E aqui, tropa Vocês vão colocar aí uma senha, mano Então é só você estar escolhendo uma senha aí De seu gosto aí, entendeu? Eu vou tá criando uma aqui É, pra mim dar de exemplo pra vocês E pra tá entrando, né? Vou tá criando uma rapidão aqui, tropa Eu vou deixar embaçado aí pra vocês Pra não vazar, na verdade Nenhum dados meu, beleza? Então é isso aí Deixa eu tá criando aqui rapidão E enquanto isso Já comente aqui Se você tá ansioso pra jogar esse jogo aí, mano Comente aí É, agora aqui Eles vão pedir pra vocês Colocar aqui o Discord Se vocês quiserem Eu vou colocar não, beleza? Se vocês quiserem vincular Só tá vinculando aí E aqui, tropa Chegou uma parte muito importante desse vídeo, mano Que é onde vocês vão estar respondendo A wetlist aqui Do servidor, entendeu? Pra o servidor ver Se você realmente sabe das regras aí Do RP, entendeu? Só você estar indo naquele site lá Vou deixar aí na descrição também Vocês entram no link Que tá na descrição E vai lá pra responder A wetlist É bem facinho Vou deixar aqui pra vocês verem aí, entendeu? Depois que vocês entrarem no link Vocês vão estar vindo aqui pro site Aqui vocês vão escolher aí O servidor que vocês querem entrar Eu vou deixar o 1, beleza? Aí só você estar colocando O seu nome O mesmo nome Que você colocou lá Na hora que você foi criar a conta Coloca o mesmo nome E a mesma senha Então é por isso É muito importante vocês Não esquecer a senha Lembrando que o link Do site aqui pra vocês Virem pra wetlist Vai tá aí na descrição Depois disso Vocês escolhem aqui O seu servidor Aperte entrar Entrou Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão estar Colocando um e-mail Tropa Aí B, pra que esse e-mail? É pra eles verem Se realmente é você Que tá tentando entrar na conta Então eles vão estar Pedindo um e-mail aqui Vocês escolhem Um e-mail de vocês aí Que eles vão estar Mandando um código Lá pra esse e-mail Que vocês escolheram aqui Eu vou estar colocando Um e-mail aqui Um e-mail secundário mesmo Aqui como vocês podem ver Já foi enviado o código Agora eles vão estar Enviando o código lá Pro meu e-mail Eu vou pegar o código lá E colar aqui Beleza tropa? Eu vou estar pegando lá E colando aqui Pra vocês verem Que já vai entrar de cara Já colei o código aqui Meu parceiro Aperta confirmar E já foi Agora vocês vão estar Colocando sua data De nascimento Seu nome E aonde que vocês Encontrou o servidor Entendeu? Eu vou estar explicando Aqui eu vou estar Colocando a data Qualquer mesmo Lembrando que essa daqui Não é minha data De nascimento Eu vou deixar qualquer um Só pra dar Exemplo Certinho? Vou colocar esse nome É óbvio que meu nome Não é João também Aqui eu vou deixar A Youtube né Que é onde eu conheci eles Através do canal Do Youtube Aperta aqui em Confirmar né Meu parceiro E vocês vão ver Que já vai estar Começando aqui A wetlist Beleza tropa? Vou estar respondendo Essa wetlist aí Bem rapidão Pra me mostrar Vocês aí Algumas regras Que vocês tem que ter Lá dentro do RP Pronto mano Depois que vocês Responderem tudo aí Eles vão estar avaliando Pra ver se você Sabe de RP ou não Pra ver se vocês Sabem as regras Vocês vão ver aí Que já o meu aqui Eu entrei de boa Depois que vocês Responderem lá Vocês vão estar Voltando aqui Dentro do app De novo Aqui dentro do Launch Beleza tropa? Pra estar Entrando na sua conta Quando você estiver Aqui no app Vocês vão estar Apertando nesse nome Aqui ao lado De sair No nome do lado Agora só está Apertando em entrar Naquele nome ali Que está em azul Entrar Beleza tropa? Vocês entrando ali Mano Vocês podem ver Que já vai estar Carregando aqui A tela inicial Aí eles vão pedir Aqui um nome Que vai ser o nome Que você vai ser Que você quer ser Chamado dentro do jogo Eu vou estar Colocando o nome Aqui E pronto Agora vocês vão estar Criando um personagem Beleza tropa? Depois que vocês Escolher aqui O personagem Que vocês querem Vocês apertam Em finalizar Aquele nome Bem pequenininho Finalizar Entendeu? E já vai estar Criando o seu personagem Aqui também tem como Vocês colocar Uns atributos Que é tipo Como que você Quer ser do jogo Se você quer ter Precisão Ou se você quer Ter força Entendeu? Então só você Estar escolhendo Os atributos Que vocês querem Depois disso Vocês apertam Ali embaixo Ali no nominho Finalizar também Aquele nominho Bem pequenininho Ali Finalizar tropa Depois disso aqui Mano Vou estar Aguardando aqui Deixa eu ver O que aconteceu Deixa eu apertar Finalizar de novo Pra ver Pronto Ele vai estar Sentadinho aqui E vocês vão estar Apertando nesse nome Rosa ali Selecionar Passou ali Entendeu? Eu creio que vocês Viu ali o nome Selecionar Aqui selecionar De novo Aperta sim Minha tropa E agora Depois que vocês Apertar sim Eles vão estar Apresentando a cidade Pra vocês Aqui se vocês Quiserem Se vocês quiserem Não acho que vocês Têm que assistir Esse pequeno Tutorialzinho Aqui Que é tipo Uma lista Dos lugares Que tem na cidade Lugares E o que vocês Podem fazer Nesses lugares Como vocês Tirar Seus documentos E algo assim Beleza Apertar Prosseguir Aqui Vocês colocam A região Do mundo Do planeta Então vou estar Escolhendo aqui O Brasil E aqui também Se vocês quiserem Pode estar colocando O estado Que vocês moram Eu vou deixar Aqui em Prefiro não dizer Mesmo Aqui vocês Falam aí Onde vocês Conheceram ele Eu vou estar Colocando aqui No Youtube E agora Aperta aí Finalizar Agora Troca E vocês Podem ver Que já Começam aqui Mostrar os lugares Eu vou estar Cortando essa parte E já vou pular Lá pro final Na hora Que já aparece Na cidade Beleza Aqui como vocês Podem ver Já apareci na cidade Aqui né mano Como vocês Podem ver Os gráficos Estão muito Muito bonitos Mesmo E pra vocês Conversar com o pessoal Só tá apertando Nessa bolinha Que tem o microfone Aqui Encostar E conversar O que vocês Querem conversar Entendeu Que eles vão estar Respondendo Então como vocês Podem ver O vídeo está Insano demais Mesmo Já mereceu O seu like Então curte o vídeo Se você é novo Aqui no meu canal E quer receber Mais vídeos Como esse Então se inscreve Ativa o sininho Pra não perder Mais vídeos Como esse Beleza Metropa